Não é pera-doce falar sobre a cultura lusitana. Celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas é ver um país tão pequeno, mas de imensa variedade de paisagens e tradições. O Museu de Arte Popular Portuguesa, aberto ao público em 2001, é um bom retrato da memória desse povo. É um museu de cariz geográfico que eu acho que representa o melhor da arte de saber fazer nacional. Estão representados aqui diversos centros produtores de norte a sul do país, incluindo as Ilhas da Madeira e dos Açores, e os mais conceituados artesãos. As mãos que modelam o barro ou a pedra, ou fazem o bordado, expressam sentimentos das pessoas mais comuns. O espólio do museu conta com mais de 3 mil obras de artesãos do Minho ao Algarve e teve início com as doações do colecionador Nelson Lobo da Rocha. As obras trazem histórias do Arco da Velha. São as senhoras a jogar cartas, enquanto outra passa ferro. Pode ser um dia triste com os funerais, ou alegre com os casamentos, batizados e festas populares. Ou ainda se assiste a uma tourada, ou ao homem a subir no pau para buscar o bacalhau. Que são alguns dos exemplos, tal como o bordado de Castelo Branco, ou o bordado de Viana do Castelo, ou a tradição do lenço dos namorados que estão aqui representadas e que automaticamente o visitante, a ouvir, a olhar, é remetido para a localidade onde é produzido. Uma arte popular da era medieval e produzida até os dias de hoje é a arte em Brassejo, típica da localidade, da ilha, da região aqui de Pombal. Brassejo é esta planta que se colhe, seca e depois passa no ripanço para limpar. E depois, qual o passo seguinte, Cidália? Depois de estar devidamente ripado e limpo, as artesãs executam com o Brassejo tranças, que podem ser finas ou grossas, em função do objeto que querem executar. E depois de terem a trança, executam também, a partir de uma outra planta que é junça, um baraço, semelhante, igual a este, que eu tenho aqui. E com a trança e com este baraço, usando uma agulha grande como esta, que muitas vezes é feita a partir do reaproveitamento dos dentes dos ansinhos, as artesãs cozem a peça, dando a configuração que pretendem ao objeto e, neste caso, uma base como esta que tenho na minha mão, pode servir para criar uma alcofa de duas asas, semelhante a este objeto. As caricaturas de Cavaco Silva, Fernando Pessoa e Luiz Figo trazem humor à imagem de figuras públicas. Já quem vai às festas do Bô da Pombal, honra a Nossa Senhora do Cardal e também não se esquece de São Martinho, padroeiro de Pombal. Cenas bíblicas, como a Última Ceia e Presépios, são representadas em pormenores que merecem todo elogio. A Grande e a Francesa são o colorido e os tons vivos do figurado de Barcelos para dizer da alegria dos festejos do Minho. E se fores ao Alentejo, não te esqueças das processões em tonalidades mais sobres e calmas. Eu vejo a arte popular como uma arte com alma, uma arte com amor, uma arte que é feita com o coração. E acho que é impossível ficar indiferente às manifestações de arte popular, porque elas remetem-nos, elas contam-nos histórias, elas contam-nos a história do local onde são produzidos, elas contam-nos a história de quem produziu a peça que muitas vezes acaba por estar, muitas vezes não, está sempre ali representada. A própria pessoa, o próprio sempre produtor está ali representado. Acho que é das artes que melhor testemunham aquilo que temos e aquilo que é feito no nosso país.